Bom dia, boa tarde galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Fala galera, como é que vocês estão? Então cara, eu acabei de perder o vídeo da entrada, tô aqui editando o vídeo e eu percebi que eu não tenho vídeo da entrada, então eu vou resumir aqui e entrar o vídeo pra vocês. No sábado eu e a Leia a gente acordou querendo ir num restaurante vegano que a gente ficou sabendo sobre, fomos, é muito lindo. Depois a gente saiu de lá, acabamos levando a Britney pra passear no parque porque ela precisava dar uma corrida pra tirar as energias de dentro dela. E aí acabou que eu não filmei mais o resto do dia porque a gente tava muito cansada, a gente passou literalmente o dia todo nesse restaurante porque é uma hora daqui de casa. Aí acabou o sábado, continuei gravando o domingo que eu fui o que? Dar comida pra cobra, dar comida pros gatos, fazer um café da manhã, montar as coisas das plantas que eu fiz e cara, vocês vão ver aí, entendeu? Basicamente é isso, então eu espero que vocês gostem do vídeo, entendeu? É nóis. E que levamos a Britney pela primeira vez na praia. Fala galera, chegamos aqui no lugar. A gente nunca veio aqui, é uma hora da nossa casa e é um lugar vegano. Os animais ficam soltos por aqui, tudo orgânico também, tudo que eles colocam na comida vem da colocação deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, eu vou falar pra vocês o que é que eu ia ler, o que é que eu ia ler porque eu aqui nesse lugar, pra referência, sei lá, mas eu vou mostrar pra vocês. É tudo vegano e orgânico, eles plantam aqui, tomate, ketchup, eles fazem essas coisas assim, entendeu? Esse foi o açaí normal, com granola do lado, porque ela ia ter alergia, é um shot de muita coisa, chama vegano pelo oceano. Tem tudo que é de verde aqui dentro, tem gostosinho, a lei pediu esse sanduva com todo vegano, você tá muito gostosa. E aí, bom? Gente, eu não aguento isso não, melhor lugar do mundo. Então galera, é isso, o lugar é muito gostoso, a comida é muito boa inclusive, não é só um lugar bonito. A gente decidiu trazer a brista aqui no parque de cachorro, do nada. Fala galera, então o que que pega? É, ontem a gente foi pra esse lugar aí, vegano e pá, só que eu ia ler, esqueci de filmar o resto da nossa tarde, porque tava tudo muito correndo. Então eu vou continuar o vídeo no domingo, que é hoje, e aí espero que vocês não se importem. Então tipo, meio que eu acabei de acordar, eu e ela acordando já naquela energia, ela tá limpando a casa, eu limpei lá fora já, e agora eu tô indo dar comida com cobra. E o sushi ama ficar conversando. Eu vou fazer uma vitamina aqui de abacate, rapidão, pra começar o dia daquele naipe. Tchau, tchau, tchau. E aí Não foi todo, né? Não morde. Então, gente, fica assim. A vitamina de abacate, granolinha aqui no canto, chia no meio e cranberry aqui no cantinho. Eu não gosto de ver só pelo vídeo pra onde já passou essa parte de autoalimentar na cobra. Não, não. Não, 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 não. Hoje você não vai fugir de mim, não. Não, para de show. Para de show. Para de show. Vamos aliviar a galera. E aí, galera? Tô puta aqui com minha mãe porque ela atrasou a minha comida. Mas... Eu sou muito boazinha. Eu coloco ela dentro dessa vasilha. Que é onde ela tem que comer. Ela não pode comer na casinha dela. Senão, ela fica agressiva. Porque toda vez que eu enfiar a mão lá na casinha dela, ela vai achar que é pra comida. O rato dela tá aqui dentro dessa vasilha com água quente. A gente pode deixar ele quentinho. Carinha dela. Oh, meu Deus. Eu sou muito bonitinha, mãe. O rato tá aqui perto pendurado. Não vou mostrar pra vocês. Tacou. Gente, a Lua é a única que fica fascinada com a cobra. Sempre. Sempre isso. Sempre fica ali observando a cobra. Desde o dia que ela chegou. A Lua é fascinada com a Gaia. Lua, você sabe que um dois vai te dar um bote, né, menina? E aí I'm stopping So they just keep on talking Who do you Think I think I am Who do you think I am How can I Stop all these Critics from your talking The more I do The more they say Oh, é só encaixar aqui. Tá vendo, ó? Pronto. Uma parte já foi. Você faz isso com todas as partes, assim. Aí vai ficar assim. Tudo encaixadinho aqui. Pra nós colocar a terra. Tampar. E depois pontar as mudinhas. Tá tudo molhado. O que será que aconteceu? Me fala. O que será que aconteceu? Eu vou levar a Britney na praia. Primeira vez dela na praia. Tô doida pra ver como ela vai rar. Eu tô doida pra ver como ela vai rar. E a gente tá esperando ela dar o passo, que é o cartãozinho, permitindo a gente entrar com o cachorro na praia. Eu tô doida pra rar. E aí Eu tô doida pra ver como ela vai rar. Então gente, eu esqueci de encerrar o vídeo lá na praia A gente levou a brinche aí pra praia Ela curtiu e tal Mas ela mandou treinada, então pra voltar ela tem que ser treinada Porque ela ficou correndo atrás dos cachorros E brigando, e correndo atrás das pessoas Coisas que americanos não aceitam Nada que não seja tranquilo pra mim Porém a americana é chata Então é isso A gente chegou em casa, deu um banho nela Porque ela tava podre, entendeu? Nossa, cheia de baba, cheia de areia, cheia de tudo Deve um banho nela, secando e tal E aí fomos comer e dormir E é isso Então espero que vocês tenham gostado desse vlog E eu vejo vocês no próximo vídeo É nóis